Olá pessoal, a gente está aqui hoje para falar desse produto da Real Wind, que eu considero uma ferramenta indispensável para você que trabalha com sistemas de PA, seja grande, de larga escala, de média ou de pequena escala, é um produto fundamental, que é o Cab Drive. Ele é uma ferramenta de testes, ele gera um Pink Noise e aí você tem as diversas conexões, você tem o P10, você tem o Banana ou o Born, que em alguns lugares se chamam assim, você tem o Spicon NL4 e o Spicon NL8. E através dessa saída, dessa conexão XLR, você consegue enviar um sinal para a mesa e você está enviando então ali um Pink Noise, gerando ruído para que você teste o funcionamento das suas caixas. Se você tem alguma caixa parada, se tem alguma caixa que não está funcionando na sua integridade, essa é a forma de você testar. Aqui você tem switches para fazer a seleção de qual componente, no caso do Spicon, que você está usando. funciona com pilha de A, duplo A, ou funciona numa fonte de alimentação de 6 volts, você tem ajuste de nível e você ainda tem uma chavinha que é para teste de polaridade do alto-falante. Então você aciona aqui e conectado na sua caixa de som, no seu PA, você vai poder ver o movimento do cone. Ele manda uma descarga de 5 ohms para que você possa testar o deslocamento do alto-falante e com isso conferir a polaridade do alto-falante ou da caixa de som. E para você encontrar, para você adquirir, é muito fácil. Confere no nosso site, no Sigma Pro Audio, e lá você vai ter a lista de lojistas onde você pode encontrar esse produto.